Ei, meu delicioso! Esse aqui é o Antônio, que eu já adotei faz a dia. Oi, Antônio! Vem cá! Pega! Pega! Ele tem medo das pessoas, gente. Eu fui no supermercado e comprei esse negócio aqui. Eu já vi uma comida. Tadê, nenê! Tu quer comer! E comprei essa ração aqui pra fazer um teste pra ver se ele vai comer. Eu não sei se esse cachorro é de alguém. Vai dando e falando que ele tá com fome. Eu não sei se ele é de alguém. Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui pra ti. Eu já falei pra Raquel que eu queria adotar ele. Mas eu não sei se ele é de alguém daqui e deixa na rua. A pessoa deixa na rua ou... Não sei. Aí eu vejo ele direto e falei pra Raquel que ele tá com uma patinha quebrada. Bora ver se ele vai comer. Eu vou comer aqui, né? Tu tá com fome, tá, nenê? Sim. Aí eu falei pra Raquel que eu queria adotar ele. Bota um... mistura, é. Pra dar uma massagem. Bora ver se ele vai comer, gente. O cara do posto... Come. Eu acho que ele nunca viu uma ração na vida dele. Entendeu? Aí... Eu não sei se ele vai comer. Espero que coma. Ele só come... Ele só vive de petisco. Despeto dessas coisas. Ele vai comer. Mas não é porque tem uns pedacinhos de carne. Espero que ele coma, né? A patinha direita dele é quebrada, gente. Ele vive por ficar xingando. Tá comendo, ó. Eu acho que é a primeira vez na vida que esse cachorro come ração. Tem água aqui, ó. Pra ele beber bem aqui, ó. E ele é dócilzinho, gente. Ele não... Não quer... Não tenta morder a gente, não. Graças a Deus. Não. Fiquei alisando a cabeça dele igual tudo. Ele fica pulando em ti. Ele fica pulando nela o tempo todo. Ficou pedindo colo. A Raica tá aqui no porto de gasolina. Porque o cachorro, o Antônio, foi daqui do porto de gasolina lá pro ponto ali, ó. Chegou lá no ponto. Só que eu deixei a Raica com o Antônio pra ele não fugir. Porque eu já falei pro Raica um monte de vezes que eu queria adotar esse cachorro. Só que eu não sei se ele tem dono. E aí quando a pessoa pega pra levar pra casa, aí aparece o dono, entendeu? Aí eu fui comprar ração com um pate pra ele. E a Raica chegou lá no ponto. Aí chegou dois rapazes sem camisa de moto. E ela correu assustada aqui pro ponto. Tá com medo de ir pra lá. Porque o cara falou, olha lá, ó. E aí ela tá achando que ia assaltar ela. Aí saiu doida, com arruinho de medo. Tá com o coração na mão aqui, ó. E o homem do posto também. Vai falar, olha lá. E nisso... Tu comeu tudo, Nini. Tu quer mais, meu filho? Hein? Tu quer mais, meu amor? Bora pegar a mão um pouquinho. Aqui, ó. Comei. Não, não bota não, que ele não conhece você. Ele conhecia ou será? Benito. Os cachorros tão humanos. Aí a Raica quer levar ele amanhã no veterinário pra ver se ele tem alguma doença pra poder levar lá pra casa. Mas eu não sei se eu vou encontrar ele aqui amanhã. Aí eu não vou levar ele hoje lá pra casa. Eu tô sem coleira pra poder levar ele. Eu não tenho coleira aqui pra poder levar ele, gente. E pra eu levar eu tenho que ter coleira, né? Porque eu não tenho essa intimidade com ele. Eu brinco ele ali no ponto. Aí eu não sei. Come tudo, meu amor. Come tudo. Não, assim não. Vou pegar uma garrafa pet. Vou pegar uma garrafa pet pra ele. Não vai beber assim, não. Come, meu filho, tudo. Eita que tá com o buchinho cheio agora. Pois é, gente. Esse aqui é o Antônio. Gente do céu. Eu sempre vi o cachorro. Eu pensava que o cachorro era macho. Mas nem o Antônio não. É a Antônia. É a Potônia. Nem Antônia nem Poli. É a Potônia. É uma menina. Olha os pertinhos dela aqui. Você é uma princesa. Você é a Antônia. Não, ela é bebê, moço. É. Tem que escovar esses dentes. Teus dentes estão muito amarelos, mulher. Olha o jeito que ela fica comigo. Sobe aqui, sobe. Sobe aqui. Sobe. Que isso? Oh, meu Deus. A patinha quebrada. Bora lá pra casa, bora? Chica do pode. Hein? Deixa eu ver se isso aqui é um carrapato, meu Deus. Não pode. É, não. Uma feridinha. Ela já bebeu, ó. Eu botei ali, ó. Aqui. Ela bebeu água. Botei o saco no marmitex. E ela tá aqui agora. Mas ela tem medo. Ela é arisca ainda. Bateram muito em você, não foi? Ela deve ter chutado muito essa cachorra, gente, ó. É, ela tem medo. Olha. Quer ser mototaque, nem eu. Tá precisando escovar até os dentes, viu, minha filha? É isso aí. A felicidade. É isso aí. Essa semana eu vou chover. Vou chover ali, ó.